Bom dia, bom dia, amores! Começando mais um vlog pra vocês. Bom dia, amado. Bom dia. Acabamos de chegar aqui na Luz e qual que é o nosso roteiro de hoje? A gente vai perambular por São Paulo, vamos conhecer o Braz. Eu vou conhecer, né? Ele já conhece, ele vai ser o meu guia. Se bem que eu perguntei pra ele e ele falou que não sabe nem como chegar lá. Mas vai dar tudo certo. Foi o quê? Eu só fui de carro. Ah, entendi. Aí é isso, gente. Vou filmar pra vocês um pouquinho do nosso dia. Vamos lá conhecer. Aí é igual que eu tava falando pra vocês. Eu não conheço o Braz, eu nunca fui. Grande encontro. Eu acho essa estação muito bizarra. Parece um negócio de filme de terror. Não. Gente, chegamos aqui no Braz, a gente não sabe nem por onde sair. Eu acho que tem várias saídas aqui, não é? Vocês que conhecem aqui, tem várias saídas que pra mim tem. Olha só a estação daqui, deixa eu mostrar pra vocês. Terminal urbano. Não, e eu gravando aqui, quase enfiando a câmera no meu toba, né? Eu tenho medo, gente. Vai, quando passa, leva a minha câmera. Mano, como é que sai? Será que é ali? Nova York, que é a estação de tudo, que é igualzinha assim. Onde que vocês se sentiam? Nova York. Sério? Gente, a gente parou uma moça muito da simpática, pediu opinião pra gente... Ah, era só pra gente ter ido reto ali, ó. Só se a gente pulaça, né? Porque lá não tem onde passar. Ali, ó, cabeça de chana. Mas o burro, a gente tava lá na outra. Ah, é? Pra mim eu tava nessa. Ah, eu não vi. Mas enfim, aí é isso. Ah, por que que você se sentiu em Nova York? Ah, porque parece que o fim da linha aqui, ó. Entendi. Pra reunir, parecia um pouquinho de ir da França, assim, algumas... Algumas coisas? Sim. E esse? Não ficou mal, não, atrás, ó. Não, ficou péssimo. Parece que eu tô desbeiçado aqui. Imagina, tá meio certinho, velho. E não, e não... Aí, ó. Não dá pra ajustar isso, ó. É assim mesmo que eu usei. É. Pedro pica. Parece que eu botei uma panela na cabeça. É que isso aqui é oito, pra você ter que ser sete e meiais, sete e um oitavo. Cadê o número? Aqui, ó. Tá vendo? É aqui antes? Ah, entendi. Depois que começou essas modas de snapback, tá ligado? O que que é isso? É o... Isso aqui é aberto. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Prova esse pra você ver. É, esse é oito também. Não, não. De novo, você provou esse? Tipo esse. Nossa, parecendo a menina malequinha. Nem pra trás, fica bom, olha isso. Assim ficou bom. Ficou muito 2015. Nossa, sim. Gente, um denisalacostas, gente. A coisa é bonita. É linda, o Cristian falou que é a minha cara. Não combinou com a cara dele? Eu achei que ele tava sendo debochado, mas eu realmente curti. Imagina, é bonito. É bonito. E a Crocs? Ah. Qual que é isso? É bonito, mas eu não uso. Eu nunca tive um Crocs na vida. Olha, tem esse aqui, ele fica todo branquinho. Olha, esse Nike, eu queria comprar ele. Ele tava, acho que uns... 400 e pouco. Nossa, mas parece que tá usado, né? 200 reais, parece, né? 100 reais, ó. Nossa, mas acho que tá usado. 400? Ah, mas ali tá lacre preto, 200 reais. Uma de das Mizune. 200. E qual que você vai comprar? Então, não tem um nome aqui. De Lacoche. Mas acho que é indiferente. É o Laco que manda. Hum. Tá vendo? Aqui tem o verde, ó. Tá vendo? O verde é 250. 250. Nossa, que criança. É balato. Teve uma falha. Filma aqui, produção. Não é 200. É 160. Cara, eu achei muito barato. Aqui é branco, né? Ai, eu amo aqueles brancos. Eu achei a cara do Fofolete. Eu curti também. Só não tem meu número agora, né? Ah, um monte de cachos aqui embaixo, aqui, ó. Quem usa o Lacochella? Eita. Nossa, ficou até um pouco larga, acredita? Quem usa o Lacochella? Curtiu? Cara, é que você é o cara dos caras do tênis branco. Não, sim, mas o estético é bonito. Eu acho. Eu tô achando ele meio cantando. Nossa, se você não gostou, não perde seu tempo. Eu queria que você provasse. Ele não é muito confortável, gente. Ah, é? Precisa atenção. Uhum. É ruim? É. É tipo o meu, Tati Gabana. Hum. É duro, sabe? Não é fofinho. E uma água, por favor? Que calor, cara. Puta merda. Vamos. Tem uma água ali quente. Ele veio comprar roupa, gente, do Brás. Bross. Eu, se eu achar alguma coisa que me interesse, eu vou comprar assim. Eu não soubesse, porque ainda mais ficou baratinho. Ah, tá. Olha esse shortinho da Nike aí, que lindo. Ó. Bem sofadinho. E agora, onde que a gente tá? Feirinha da madrugada. Na feirinha da madrugada. É, que que o povo vem 3, 4 horas da manhã, né? Sei lá. Também era na rua essa feirinha aí. Ah, mas antes era, né? Quando era na rua, eu vinha. Eu já vim na feirinha da madrugada. Aí pega no metrô, vende por? 20 reais. 20 reais. Igual a mulher, hoje tava vindo ela 20 reais a garrafa. Olha. Ó o campus aqui, ó. Cadê? Igualzinho. Igualzinho, meu. Eu só mudaria dois coisas nesse tênis. O quê? O cardácio e o resto. Mudaria o tênis inteiro. Somente. Eu quero saber como é que sai. Mano, aqui é muito grande. E stories. E agora a gente vai na? 20zinho de março. 25, cober, cober. A gente já tá uma hora também no shopping. E a saída que é bom nada. Tá difícil. Diz o Christian que entrou aqui querendo fazer um corta-caminha, né? Ah, eu quero corta-caminha. Tá louco? Aí vai lá entrar. A saída é por onde a gente entrou. Não é, não pode ser. Não tem saída aqui. Eu acho que ali é a saída. Estou vendo luz. Eu precisava de um tripé novo. Luz. Terceiro ponto do dia. Eita, terceiro aonde? Brincadeira, né? Ah, tá. Gente, a gente tirou o dia literalmente pra fazer um tour de São Paulo. É igual o querido aqui que tava falando. Nossa, olha esse Vitária aqui, diferente. Nunca vi. Enfim, ele falou que aqui, gente, se bobear dá pra fazer tudo rapidinho. É tudo um perto do outro. Lá pra trás, né? A gente tava no Brás. Agora a gente tá no Mercadão. Filma aqui, ó. A gente vai entrar? Lógico. Só pra tirar uma chinfra. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui é o quê? É tipo uma ferona, não é? É, é um Mercadão. É um Mercadão. Tem tudo, tudo. É onde as pessoas são enganadas. Sim. As frutas caríssimas. Às vezes você para ali. Eu nunca entendi muito bem isso aí, porque eu nunca vim aqui. Mas o Paul fala que é um roubo as coisas aí dentro. Ah, é bem caro mesmo. Aí, enfim, aqui é tudo perto. A R$25 tá aqui atrás. Depois, se quiser, dá pra ir lá na Santa Efigênia. Dá pra fazer tudo aqui. Inclusive, daqui dá pra ir lá na Liberdade, dá pra ir na Paulista. Dá pra ir na Fé. Hã? Faz. 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 Ah, é? Quer dar um oi aqui na câmera? Dá um oi. Oi. Aí é isso, gente. Dá pra ir até onde que você tá falando? Bonitinho, menininho. Dá pra ir na Paulista. Dá pra ir, mano. Dá pra fazer tudo andando aqui. Você tem que ter cu, né? Porque nesse sol é jogo duro. É mesmo. Mas é rapidinho. Menino, bonitinho, né? Ele nunca viu um youtuber de perto. Que fofo. Fale. O cara tava bem vindo atrás da gente. Ô, moço. Moço. Perguntou umas 10 vezes pra gente. Eu nem dei o vídeo. Mano, o cara é chatão. Me seguiu. Eu ignorei ele. Ele veio atrás ainda. Aí um já passou a rádio pra outro. Aí tá todo mundo aqui atrás. Mas enfim, esse é o mercadão. O que você achou desse lugar? Eu nunca tinha subido aqui em cima. É a segunda vez que eu vim aqui. Primeira vez que eu vim, eu passei tudo reto também. Eu sou de São Paulo, gente. Mas São Paulo não está em mim. Essa é a verdade. O que você achou? Do quê? Do mercado ou de segurança? Dos dois. Olha, o mercado não tem muito o que opinar, não. Porque achei legal pra vir, passar. Eu gostei dos restaurantes. Eu gostaria de comer ali um dia. Mas muito cheio, muito calor. E de segurança, gente, fica essa dúvida do porquê não filmar aí dentro, né? Já achei uma palizada. Igual o que eles falaram, se pode com o celular, porquê que não pode com a câmera? Sendo que os dois fazem filmagem. 25 de março. Tá com fome bem. Estou sempre com fome. Tá comendo o Jacob? E os doces. Obrigado. O que você acha? Eu não curto não, gente. Eu prefiro um bis. Agora a gente vai no... Jacob. Jacob, que é o quê? É mozinha árabe. Eu acabei de falar com um negócio de coisa árabe. Doce, né? Uma tradição. Essa aqui é bom demais. Acabamos de chegar aqui. Aqui é assim, gente, ó. É um restaurantezinho. É de comida árabe, que eu falei pra vocês. Aí ele tem o self-service, tem tipo, kafta, tem... kiwi cru, tem grão de bico, tem umas coisas bem legais. Eu amo conhecer. Eu amo comer aqui, gente. Eu conheci aqui por causa do Christian também. Ele é um pouco escondidinho aqui na 25, mas se vocês perguntassem o que vocês vão conseguir achar. Mas é muito bom. Depois eu vou mostrar um pouquinho ali pra vocês. Como é árabe? Como é árabe? Eu ia pegar arroz. Eu sempre pego arroz, mas não tem arroz, né? Não? Só tem arroz sírio. Eu não gosto de arroz sírio. É mó bom. É arroz branco. Mas tem um charutinho assim, que é tipo uma pele. Eu queria que você pegasse pra mim. Eu queria comer. Eu vi no prato da mulher, mas eu não consegui ver ali. Ó, gente, esse é meu pratozinho. Isso aqui é kiwi cru. É um molhinho gostoso, que eu não sei o que é. Isso aqui é cafeta. Isso aqui é uma torta de legumes, que eu fiquei com vontade de provar. Esfirra de carne e uma saladinha. Aqui embaixo tem uma saladinha de orégano também e limão. É isso. Eu queria pegar arroz, mas não tem arroz hoje. Só tem arroz sírio, essas coisas. Eu não sou muito fã, não. Aí o Fofus foi lá pegar o dele. Cadê, ó? Ele tá aqui, ó. Fofus. Agora é a hora de mostrar o meu prato. Vamos lá pro pessoal. Vamos lá pro pessoal. Vamos lá pro sírio. Isso aqui é arroz marroquino. E esse. Esse aqui micro. Carne de gato. Isso é cafeta, isso aqui é carne moída? Carne de gata. Carne de gata. Ah, gata ao rolê. É boa. E esse aqui é? Pão sírio. Pão sírio. Pão sírio. Esfirra. E agora? Agora é o doce. Olha pra isso. Cara, é muito bom. Doce sírio. Vem o que aí dentro? Castanhas, nozes. Castanhas? Eu não gosto de castanha, gente. Me faz, me dá enjoo. Quando eu comeu? Quem quer criticar? Meu pai adora isso aí, só que do Habib's. Hum, não gosto. É igual. Eu gosto de todos. Todes. Eu não gosto de ferreiro rochê porque vem castanha. Castanha, né? Ou nozes? Avelã. É, não gosto. Não sou fã não, gente. Ainda bem porque é bem caro. E sobra mais pra ele e ele nem gosta. Já perdi a conta de qual que é esse point. Não sei se é o décimo, se é o décimo quinto. A gente tá aqui no shopping agora, gente. Vem no shopping light. Fica do ladinho da 25, né, Ben? Ele tá imitando a moça que tava... A moça ficou só assim, ó, pra nós. Na escada rolante. Só ela tinha abeissada, assim. Nossa, ela não deixasse... Se eu não deixasse ela passar, ela ia arrumar uma ali comigo. Agora são 2h42 da tarde. E estamos aqui passeando ainda. Ainda a gente quer ir na liberdade. A gente quer noite e faz. A gente vai. Deus vai nos permitir. Eita, que lápis calçola da porra. Isso aqui, minha irmã. Ó, pra isso. GG. Vigimaria. Olha isso. Não, o seu cabe certinho. Eu acho que ainda precisa de uma maior. Quase que eu derrubo minha câmera, gente. Peguei a câmera aqui pra gravar um pouquinho pra vocês. O Cristiano só fica aqui, ó. Filmando. Pra quem pode dar molheira, não. Só aqui, ó. Segurança. Ah, é. Onde que é aqui, Bem? Aqui é viaduto do céu. Viaduto de alguma coisa. Aqui é o Shopping Light, ó. A gente estava. E é isso. Ali, eles estão montando uma estrutura que vai ter um show, né? Ah, aqui, ó. É o show da Madonna que vai ser aí? É a Gabau, aqui. É a Gabau. Vale do Angabaiu. É a Gabau. O show da Madonna vai ser aqui, ó. É? Não, é no Rio. Você vê que ela vai vir de graça pra cá? Você não gosta dessa vagabunda, não, amor. Então... Depois que ela reclamou do pessoal cantando em português no show dela... Ah, eu vi isso aí. Cadê uma chamada? Xonga-monga, né? Nada a ver. E aí, gente, ela vai vir pro Rio de Janeiro. Estão garantindo mais de um milhão de pessoas no show. Lá em Cobacabana. Tomara que as pessoas peçam pra ela cantar em português no Brasil. Ela não volta mais aqui. Já que ela tá no Brasil. Já que ela tá achando ruim, né? Folgada. Gente, eu não tô acreditando. Eu tô com o olho cheio de lágrima. Eu vi uma mulher sentada ali no chão. Mano, sabe quando você ficar com o coração apertado? Juro pra você. Era uma família. Era uma mulher... Nossa, eu fiquei com duas crianças. E um marido. Tinha um cara, acho que era marido, sei lá. Enfim, não é sempre que isso acontece, mas sei lá. A gente tá aqui na... Agora a gente tá na Sé. Ele ficou movido, cara. Mas aqui é foda. Aqui tem muita gente em situação de rua. Você vê a pessoa assim que realmente dá dó. É que é difícil me conmover, né? É. É muito difícil eu ficar igual ele ficou. Quando é senhora assim, eu fico um pouco... Puta, é foda. É igual a senhorinha que parava ali, ó. Não sei se você tava fumando cigarro. Já acho que ela tá fazendo. Eu já fiquei com dó. Aquela senhorinha lá em Vitória também. Na chuva. Nossa, é verdade. Nossa, ali foi foda. Fale. Pode falar. Não, fala. A gente tava indo pro shopping lá em Vitória. A gente parou no sinal assim. Tava uma chuva. E uma senhora tava com as tuelhas assim, se cobrindo com um cartazinho assim, sabe? Ah, eu estou com fome. Me dei alguma coisa pra comer. Aí foi isso. Um dia antes... Isso foi um dia antes da gente ir embora. Lá em casa tinha um monte de coisa que a gente não ia levar pra São Paulo e a gente ficou pensando, nossa, se a gente soubesse, né? É. Enfim. E o problema? Que... Ela não aceitava a Pix e a gente não tinha nada pra dar pra ela. Aí essa foi a questão. Mas enfim, a gente tá agora aqui na... Na série. É o décimo ponto do dia. Rapaz. E eu quero uma água, tô com uma sede. Rodou mais que notícia ruim. Você acredita? Demais. Mas enfim... Não vai saber quantos quilômetros depois de chegar em casa e mostrar pra vocês o celular, ele calcula quantos passos que a gente deu. Eu chuto aí uns 20 mil. Não faço ideia. Aqui é a Catedral da Sé. Só que assim, São Paulo é complicado. A gente tá aqui no cercadinho pra poder falar. A gente tá cercado aqui, tá vendo? Então a gente tá atento. Mas cara, não dá pra você ficar tipo... Com câmera, vacilando. Assim, tem muita polícia. Não dá pra negar. A polícia, a guarda municipal. Mas às vezes assim, não descuida. A pessoa passa ali, pega a sua câmera e já era. Mas aí quando... Acabou o vlog, acabou tudo. Aí quando dá um lugar estratégico, eu falo, ó... Para ali, grava, faz isso, isso, aquilo. Eu sou roteirista, eu sou roteirista. Entendendo? Aí tá aqui. Você é uma avó da Jaque? É. O Zé chororou. Aí fiquei bolado, fiquei mexido. Agora a gente vai pra liberdade. É snack pra criança. Nossa. É, no que eu tô falando. Oi, Pedro. Olá, tudo bem? Prazer. Oi. Daniel. Obrigada. Tchau, tchau. Famosa é ela, viu? O que que tava acontecendo aí? O cara foi guardar o carro aqui. Enfim. Nós chegamos. Que cheio, tá aqui. Cadê? Tem a mocinha aqui do Hot Rock que me conhece também. Sempre dão um oi pra ela. Chegamos. Maria. Olha ela ali, ó. Olha, esse pessoal aqui, eles foram expulsos e estão subindo a liberdade. Não vai falar? O que que eu ia falar? Sei lá. Nossa, eu sempre quis ir naquilo ali, ó. Fiquei rodando. Olha o Naruto aí, ó. Ah, aquele negócio de girar. É. Nossa, primeira vez na liberdade. A gente nunca veio nesse país. Eu já vi. Eu já intimido. Eu tô esperando o cara rodar ali. Ele não roda logo. Eu já faço a intimidação. Vou sair daqui enquanto ele não rodar. Rodar o quê? Quanto que é? Ali, o negócio. Tinha um desse lá na polícia. Acho que era 60 reais, 10 minutos. É o fim da vagabunda. Paga pra mim? Não. Se subir, ele se desmonta o brinquedo. Eu não tenho condição. Não dá. Por isso que eu dou uma tapa na boca nele. Eu achei que ia ser desmontado. Nossa, já tinha vomitado aí. Mas é uma humilhação também, né? Você fica rodando no meio de todo mundo. É, então. Olha o cara se caga, se caga todinho ali. Será que é da hora isso aí? Chateazinho quase não deu a hora. Dona Flor. Tá até sem energia agora. Tá aqui, eu não gosto. Puta hoje. Mais que notícia ruim. Eu tô tão cansada. Tô cansada. Você tá cansada? Tô bastante. São 4h22 agora. É mesmo. Tô cansada. Vai esperar o metrô. Partiu casa. Cacinha. Tô cansada. Tô cansada. Bebe. E não tenha vergonha de ser feliz. Oi, gente. Eu sou a Pedro Tarico. Oi, gente. Pedro Tarico acima do peso, né? Que eu não tenho essas bochechonas. Encerra, encerra o vídeo. Encerra, segura. Gente, o vlog se encerra por aqui. Vai comer meus doces? Ah, verificando. Aham. Eu nem sei se eu mostrei pra vocês as coisas que a gente comprou lá na... Na liberdade. Vai vir mais um vidinho aí. Vai vir mais um vídeo aí pra vocês. Estamos muito cansados. Você tá bebendo? A gente bebeu bacadinho. Deus me livre. Ele bebeu sozinho. Eu me converti. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos vlogs. Quantos pontos, Val? A gente foi no Brai. Do Brai. No Mercadão. No Mercadão, na 25 de Março. E lá a gente fez a merenda. A gente merendou na 25 de Março. Depois a gente foi na... No Shopping. No Shoplight. Do Shoplight a gente foi andando. A gente fez tudo andando. Foi. E a gente foi na Sé. E depois a gente foi... Na Liberdade. Na Liberdade. Eu tô tão cansada. A gente tá muito cansada. Eu tive de Uber. Gastei dia de Uber. Tô cansada. Eu falei pra vocês quantos... Que a gente andou. Vamos ver aqui. Eu senti cheiro de cocô vindo aqui de baixo. Cadê? Seu cu. Ó, 15 mil passos. E quase 10 quilômetros a gente andou hoje. Bastante até, né? Foi. Tô muito cansada. Eu tô cansada. É, mas eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Tá bom? Vlog, vlog tu tia tia. É isso aí. Beijo pra vocês. Obrigado por tudo. Que é? Essa bochechinha tá rosinha, viu? Tá, né? Parece que deu um... Eu queimei. Beijo, gente. Amo vocês. E até a próxima. Doce de leite. Hamburgui.